A CCXP, que é o principal festival de cultura pop do mundo, acontece em São Paulo e deve bater recorde de público neste ano. A expectativa é receber 285 mil pessoas entre hoje e domingo. Não tem como não voltar a ser criança. Não, pô, o Bob Esponja não dá, né cara? Todo mundo gosta do Bob Esponja, né cara? São quatro dias imersos num mundo de fantasia. A CCXP completa 10 anos no Brasil. Na última edição, movimentou 516 milhões de reais no país. Agora, a organização do evento espera bater recordes de público e de artistas presentes. Todos os estúdios internacionais e nacionais estão aqui. A gente está com uma expectativa muito grande de ser a nossa maior edição de todos os tempos. A turma do Chaves, monstros, dragões, a rainha má se misturavam aos milhares de visitantes. O chapeleiro maluco de Alice no País das Maravilhas veio da terra do chimarrão. Sou cosplay, posso engramado lá no Rio Grande do Sul. Daqui até lá, 16 horas de carro. Já o super-homem caprichou nos olhos azuis e fez a alegria da Larissa. É o preferido dela. É ou é? É? Sim. Os cosplay deixam o mais colorido universo dos grandes estúdios montados no festival. E corta! Este canal de streaming montou um set de filmagem que reproduz com todos os efeitos especiais uma cena do filme Rebel Moon, que será lançado mundialmente no dia 22. A gente dirige essa belíssima cena que vai entrar no meio do trailer de Rebel Moon. E os atores são todos nós. Quem participa da inserção recebe a cena por e-mail como lembrança. Eu me senti lá no filme mesmo como uma verdadeira rebelde. Assim, é uma pessoa bem... Se estivesse em um lugar novo, totalmente diferente. É muito imersivo. Uma das atrações da feira é esse carro aqui da saga Mad Max, que vai ter um novo lançamento em breve. E aqui a gente se sente parte do filme. Eu vou fazer, inclusive, a maquiagem característica dos personagens do Mad Max. Em poucos minutos ficou pronto. A protagonista de Furiosa, o novo filme da saga, Anya Taylor-Joy, é uma das atrações da feira. A vencedora de dois Oscars, Judy Foster, também confirmou presença. Até domingo, 500 quadrinistas vão passar pelo festival. A arena de games está pronta para grandes jogos. O Snoop, vestido de astronauta, agradou diferentes gerações. Mas de outro planeta, era a mochila do Papai Noel. Nas mãos, o Silvinho, boneco do apresentador Silvio Santos. A memória da TV vai estar lá na minha casa, lá no Paulo Norte. Este colecionador baiano voltou para Salvador com as malas cheias de miniaturas dos personagens de animação. O duro será explicar os gastos para a esposa. Coisa de super-herói. Ele mandou mensagem dizendo que, ó, estou de olho aqui na fatura do cartão. Homem velho desse aí comprando bonequinho.